O motorista com sinais de embriaguez é preso pela polícia após provocar acidente aqui em Maringá. Vamos ver. No local do acidente, muita revolta com o motorista que estava com sinais de embriaguez. Nath, o cara tá bêbado, ó. Vem cá, vem cá. O cara tá bêbado aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó, Nath. Esse daqui bateu o bêbado aqui, ó. Tá bêbado. Pode filmar, Nath. Ele é bandido, ele é meu irmão. Bandido. É isso que é. A mão se vai dar para quem vai bater nele. Sabe por quê? Ele foi acidente e tá errado. Este homem dirigia pela Avenida Franklin Delano, no Jardim São Francisco, zona norte de Maringá. Nas imagens das câmeras de segurança, é possível ver o momento em que ele bate na traseira da moto, que seguia no mesmo sentido. O piloto é arremessado no asfalto. Ele e a passageira foram socorridos pela equipe médica do SAMU. É uma colisão traseira, auto-moto. São duas vítimas, um masculino e um feminino, pacientes de meia-idade. Tá uma cinemática bem importante, mas, graças a Deus, as vítimas estão estáveis. Apenas escoriações leves. Vão ser conduzidas ao Hospital Universitário de Maringá. Fica até orientação para o pessoal, né, que pega um carro com sinais de embriaguez e, infelizmente, acaba nisso, né? Exatamente, exatamente. Que sirva de exemplo. O motorista até tentou fugir do local, mas a família e amigos do casal que estava na moto fizeram um cerco para ele não sair. A gente vai agafando aí. Tá bêbado. A gente vai agafando aí. Não vai bater nele, não. Cala tua boca. Cala tua boca. Cala tua boca. Já chegou a PM, não. Um cidadão desse que bebe acaba prejudicando uma pessoa de bem, né? Sim, sim. E tá querendo fugir do lugar. A população tentou conter? Como que foi? Sim. Bêbado, com bebida lá dentro do carro. A polícia militar foi até o local para conter a situação. O condutor do veículo se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas foi preso. Por causa da indignação da população pelos sinais de embriaguez do motorista, ele foi encaminhado para a nona SDP de Maringá. A polícia militar pediu reforço aqui no local porque muitas pessoas estavam aqui fazendo manifestações indignadas com toda esta situação. Agora ele fica à disposição da justiça. Na delegacia, ele foi autuado em flagrante pelo crime de embriaguez ao volante com resultado de lesão corporal leve. O delegado plantonista não arbitrou fiança para o condutor. É diante do flagrante da direção sob efeito de embriaguez, sob efeito de álcool. Pelo artigo 65 do Código de Trânsito Brasileiro, é dada a voz de prisão para ele. Só que daí vai também do exame etilométrico apurar ou não. Inclusive ele pode se negar a fazer o exame, mas há outros indícios de prova além do exame para poder comprovar a situação. Agora, tenente, uma orientação com essa pandemia para o pessoal ficar em casa. E um possível caso de embriaguez provocar tudo isso? Pois é, não dá para a gente, assim, pode ser que seja embriaguez ou não, não dá para a gente fazer essa avaliação. Mas, por exemplo, a respeito da pandemia, deu situação, tem bastante gente aqui aglomerando, né? Então, as pessoas, a princípio, não respeitaram a situação aí e ficam alerta também para esse tipo de coisa, né? Deu acidente, se a pessoa não vai poder ajudar ela, não é na área da saúde, não é policial militar, não devia estar aqui. Que barbaridade, né? Olha lá, o rapaz de verde, bebum, encheu a cara e provocou acidente. Mas daí ele estava com o irmão dele, aquele de vermelho, que é irmão mesmo ou não? Que chega para proteger, fala, não, ninguém vai batendo no rapaz não, é irmão. Ó, quanto vexame. O tal de bebê descontrair, entendeu? É gostosinho. Mas, caramba, você não pode pegar o guidão nem o volante depois. Que a chance de você se envolver e virar notícia aqui é muito grande. Então, não pegue o volante. Olha lá, momento do acidente. Aí ele vai lá, se envolve... Eu fico indignado, porque o rapaz, vítima, que estava na motocicleta, não tem nada a ver com a cachaça dele. Igual aquele outro acidente que teve lá embaixo, na Colombo, no viaduto da Guaia Pó, esses dias, no domingo à noite. O casal saía da igreja, lembra daquele caso? De motocicleta, tal, na fé, aliviado, acham doido que vem, no sentido contrário, embriagado. Entendeu? O tal da cachaça, a lei tem que ser severíssima para quem enche o caco e sai pilotando, sai dirigindo o carro aí. Agora, quando que isso vai acabar? Quando? A gente fala, fala, todo final de semana são pessoas inocentes sendo vítimas de bebum. Aqui, em outro estado, no Brasil inteiro, e ninguém faz nada. Fica por isso mesmo. Entendeu? Como é que você quer levar o país a sério? Não é duro, hein? Entendeu? Entendeu?